Bom dia pessoal aí, vocês aí que não estão sabendo aí, estão passando um especial aí na Fox. Tenho aqui 10, tá? Começou ontem e vai até 3 e meia da madrugada do domingo, viu? Vai passar a primeira temporada, a segunda, a terceira, a quarta e a quinta, tá? Estou dando um aviso para vocês aí que vocês aí são fanáticos nesse filme aí. Esse filme foi muito sucesso aí, está fazendo sucesso aí. Então, está passando aí, viu? A temporada deles aí, viu? Na Fox, tá? A Fox liberou aí esse filme aí. Está passando a primeira, a segunda e a terceira e a quarta e a quinta. Vai até 3 e meia da madrugada deste domingo, viu? Valeu galera aí, um abraço aí, fui!